Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Nassar Game BR, seu canal de notícias, informações e entretenimento do mundo gamer. Galera que tá chegando no canal agora, mano, já se inscreve nessa bagaça, venha fazer parte da nossa turma, beleza? Pra geral, fica até o final, comenta, compartilha e bora lá. Galerinha, estamos chegando no final de agosto, mas na correria. E vocês acreditam que eu ainda não tinha resgatado os meus jogos que eu tenho direito na minha PS Plus? É galera, isso mesmo. E assim como eu, muita gente acaba deixando passar o mês e não resgatando esses jogos. E muitos acabam até perdendo o direito de ter esses jogos de graça. Então galerinha, lembrando vocês, tem que olhar todos os meses, não dê vacilo, beleza? Então vamos lá, pra quem ainda não sabe, mesmo finalzinho de mês, ainda tem gente que não sabe. Os jogos grátis desse mês, galerinha, são esses daqui, olha. Calma aí. Opa, voltei. Vamos entrar aqui. Lembrando que eu tô aqui usando o PS4, tá? Minha conta na PS Plus é a Essential, que é a mais básica, ok? E os três jogos grátis desse mês vai ser o Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2. Então aqui na verdade vão ser quatro jogos, já que aqui tá dando a versão 1 e 2. Pacotão de Cross Gen Deluxe, ou seja, versão PS4 e PS5. Tem o Yakuza e o Little Nightmare. Vamos dar uma olhada em cada um. Aqui, como eu já falei, é o pacote do jogo 1 e 2. Pacote Cross Gen Deluxe, galera. Não é o pacotão básico, tá? Vou deixar rolar aquele trailerzinho aí já em segundo plano. Sem áudio, porque eu tô dos direitos alterais aqui no YouTube. Então a gente não pode ficar dando vacilo, beleza? Já foi eleito aí como um excelente jogo. Um jogo que ganhou muitos prêmios, né? Foi um jogo com incrível, 4K. Você pode resgatar esse jogo, galera, este mês. Não se esqueça. Ou comprar até o dia 6 de setembro de 2022. Então já vou aqui, ó, adicionar a minha biblioteca. Então ele já entra ali como incluso de graça. Já pode baixar a qualquer momento. Para jogar esse jogo no PS5, talvez seja preciso atualizar seu sistema com o software do sistema mais recente. É possível jogar esse jogo no PS5, mas alguns recursos disponíveis no PS4 podem estar ausentes. Todos eles aparecem essa informação, né? Caso você já possua a versão e edição de luxo digital desse jogo para o PS4, você poderá adquirir a versão digital para o PS5 sem custo adicional. E você não precisa comprar este produto, que é a questão do cross-gen. Apenas online. O pacote cross-gen de luxo inclui O pacote cross-gen de luxo de Tony Hawk's Pro Skater 1 em 2 Inclui as versões do jogo para o PS4 e PS5 O conteúdo da edição de luxo digital O skatista Hip Reaper da Power Peralta Trajes retrô exclusivos para Tony Hawk, Steven Caballero e Rodney Mullin Conteúdo retrô exclusivo para o modo Crie Seu Skatista Os jogos de skate mais clássicos da história estão de volta. Vai encarar? Joga Tony Hawk's Pro Skater e Tony Hawk's Pro Skater 2 Numa coleção incrível, recriada do zero e em alta definição. Todos os skatistas profissionais, todas as fases e todas as manobras estão de volta. Tudo totalmente remasterizado. E tem mais. Modo multijogador offline para dois jogadores E o modo multijogador online, galerinha, para até oito jogadores, beleza? Mas lembrando que é necessário uma subscrição paga do Playstation Plus. Tá aí, vamos seguir aqui. Vamos ver, não fala mais nada. Ah não, fala, olha, 21 gigas. Não fala aqui a questão do idioma, né? Quem acompanha o canal sabe que eu curto em um jogo dublado. Mano, pra mim o jogo tem que ser dublado. Vamos seguir, vamos pro próximo. Vamos ver os detalhes de Yakuza Like a Dragon versão PS4 e PS5. O jogo completo, vamos lá. Primeiro rolar aquele trailerzinho, se tiver, né? Pelo jeito... Cadê, cadê? Não, tem trailerzinho sim, galerinha. Vamos deixar o pau quebrar aí. Como sempre, galera, sem áudio por conta dos direitos autorais do YouTube. Temos que respeitar, beleza? A data de lançamento desse jogo é dia 10 de novembro de 2020. Então o jogo já tá em quase dois anos do seu lançamento. É um jogo de R$249,90. Cara, é uma graninha, tá? Já paga a anuidade da PS Plus Essential tranquilamente. Ainda sobra. O jogo... Vamos lá. Acontece no Japão. É um jogo bem tradicional, né? Yakuza, vai ter luta, vai ter muita porradaria. Já vou aqui, ó, adicionar a minha biblioteca. E vamos ver o que que tem ali pra gente dar uma lida de informação. Olha, cara, aqui já dá pra ver que é um jogo maior. Precisa de 43.86 gigas necessários, né? Fora que é muito comum de depois de baixar o jogo ainda ter aquelas atualizações. Então, separe aí um bom espaço no teu HD, ok? Para jogar esse jogo no PS... Ah, aqui é a mesma coisa. Este produto lhe dá o direito de baixar a versão digital de PS4 e a versão digital de PS5 desse jogo. Ascenda como um dragão. E Shiban Kazuka, um subtalterno de uma das menores famílias da Yakuza de Tóquio, foi condenado a 18 anos de prisão, após assumir a culpa por um crime que não cometeu. Sem perder a fé, ele cumpriu a sentença fielmente e voltou à sociedade e descobriu que não só ninguém o esperava, como seu clã foi destruído pelo homem que mais respeitava. Confuso e sozinho, ele embarca em uma missão para desvendar a verdade por trás da traição de sua família e retomar sua vida, tornando-se um herói improvável para os marginalizados da cidade em sua jornada. Começa de baixo e se torne um dragão em combates dinâmicos em RPG. Vivencie incomparáveis combates dinâmicos em RPG. Alterne entre 19 profissões únicas, como guarda-costas e músico, e use o campo de batalha como arma. Se equipe com tacos, guarda-chuvas, bicicletas, placas de trânsito e tudo mais ao seu alcance para rachar cabeças. Entre no parque de diversões do submundo. Tá aí, galerinha. O pau vai comer, vai requebrar o pau mesmo. Tem aí, ó, bastante coisa liberada. Só que, ó, 50 sub-histórias opcionais que dão vida à cidade de Yokohama. Cara, legendas em russo e português brasileiro disponíveis no início de 2021 via atualização. As atualizações que eu falei para vocês, tá? Então, pelo jeito, o jogo não vai rolar um dubladão. Vai rolar, pelo menos, aqui um legendado português Brasil, ok? Vamos seguindo para o nosso último jogo. Um jogo bem aclamado, né? Salve engano, é um jogo indie. E fez um grande sucesso no Nintendo Switch, que é o Little Nightmares. Jogo completo aqui, versão PS4. É um jogo já mais antigo, tá, galera? Mas, olha, se a gente ver ali, de 11.132 classificações, ele tem 4 estrelas e meia de 5. É um jogo de sucesso, tá? A data de lançamento é 28 de 4 de 2017. Então, o jogo já tem 5 anos desde o seu lançamento, tá? É um jogo barato, ok? Adicionaram o carrinho de que já está incluído. Não sei se eu tenho direito por alguma coisa. Se eu fizer o upgrade para a versão do PlayStation Plus Extra, aí esse jogo já está incluso lá, liberado para você jogar a qualquer dia, qualquer mês. Ou seja, se você assinar a PlayStation Plus Extra no mês que vem, você vai ter direito a esse jogo também, entendeu? Se você não tiver desse mês aqui. Então, galera, é um jogo de 80, mas só aí a gente viu que esse mês foram mais de 500 reais em jogos. Já vou adicionar aqui, enquanto o trailer foi passando ali em segundo plano. É um joguinho menor, é um jogo que precisa de apenas 2,56 GB. Mergulha em Little Nightmares, um fantástico conto sombrio que o fará enfrentar seus medos de infância. Ajuda a Sics a fugir de Abokarra, um navio imenso e misterioso habitado por almas corrompidas que procuram sua próxima refeição. À medida que você progride na sua jornada, explore a mais perturbadora casa de bonecas como uma prisão para dela fugir e um parquinho cheio de segredos para se descobrir. Reconecte com sua criança interior para soltar a sua imaginação e encontrar a saída. Um jogador, aqui já fala no mínimo de 3 GB, DualShock 4, já que é do PS4, beleza? Está aí então, galera, os jogos que os assinantes do PlayStation Plus Essential têm direito de tomar como seus a partir desse mês de agosto, beleza? Desculpa aí pela demora, final do mês só, e eu estou lançando esse vídeo, mas está aí, fica para vocês. Mais uma vez eu peço, se inscreva no canal, dá o like, comenta, compartilha, porque isso ajuda muito o canal a crescer, beleza? Galera, um forte abraço para vocês e valeu! Tchau, 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 tchau!